A CIDADE NO BRASIL Nos teus olhos, eu não fiquei Com os teus olhos, tu viste a ir Então eu ligo os giradixos e penso no que errei, no que errei Se tudo fosse tudo, mas tudo está acabado Tudo podia ter sido tudo, se ao menos fôssemos mais velhos Se calhar é só uma canção sobre ti E como te perdi E aos teus olhos Nos teus olhos, eu estava em baixo Porque são teus E nunca se sabe Oh, tens os olhos Mas uma cara suave Sabia que era errado Então, bebé, liga o giradixos Giro o disco Onde tudo é tudo Mas tudo está acabado Tudo podia ter sido tudo, se ao menos fôssemos mais velhos Se calhar é só uma canção sobre ti E como te perdi E como te perdi E aos teus olhos Os teus olhos Os teus olhos Tudo era tudo Mas este é o último espetáculo Tudo podia ter sido tudo Mas temos de despedir-nos Mas temos de despedir-nos Dá uma última volta E pega na tua ex-ros Truques novos, querido Sim, não me surpreendi Quando me perdi Nos teus olhos 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 Amém.